Com licença, avô! Rapaz, rapaz, não é possível não, Dudu. Esses gritos você acaba com meus timpano, rapaz. E só chega na hora que eu tô ocupado assistindo meus programas preferidos. O que é que o senhor tá assistindo aí? Eu tô assistindo o programa Vaquejada com meu amigo, o Egil Suteles. Ah, avô, sei qual é! É aquele cuzão pega no rabo da vaque e derruba, né? Ó, é perfeitamente, Dudu. É vaquejada. Eu dou maior valor. Mas diga ligeiro, o que é que você quer, o que é? Não, vô, sabe o que é? É que não tem a franquinha que trabalha aqui em casa lavando roupa. Sim, 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 o que é que tem? Tá buchudo de novo? Não, vô, não é isso não. É porque ela tava dizendo que ela tá com milpia. É, é, é meio, Dudu. Ela tá com milpia. Tá sim, vô, ela disse. Vixe, Dudu, então é, é, ela vai se estripar. Porque com uma pia só, ela já ganha um bocado de dinheiro. Imagina comigo. Ai, vô, milpia, é isso, é? Rapaz, Dudu, se não for, é parecido.